E pra você, Aquariano, como é que vai estar esse mês de novembro? Alguma... Nossa, já não gostei, hein? Algumas situações nada confortáveis acontecerão. Ai, 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 ai. Dinheiro. Você sentirá necessidade de autonomia profissional. Você deverá ter novos empreendimentos e empregos novos. Então, você vai querer ter o seu negócio próprio. Você vai achar que não é legal, não tá legal como está. Eu não daria de emprego esse mês, não, porque você vai se arrepender. Não faça isso. Faça algo paralelo, ok? Saia do seu trabalho e monte algo paralelo à noite pra você ter esse prazer que tanto você tá necessitando. Amor. Amores do passado ressurgirão? Muito romance no ar? Mês de muita paquera. Mês de novos relacionamentos. Mês de novos amores. O banhinho desse mês é o chazinho de arruda. E o salmo é o 42. Número da sorte. 9, 35, 27, 57, 21, 01. Beijinho, Aquário! Amor. E o salmo é o chazinho de arruda. E o salmo é o chazinho de arruda. Obrigado.